Agora, essa final deve ter tido uma importância pra você também, porque você chega do Palmeiras, do Curitiba, né? Você tava acostumado a jogar no Couto Pereira, você joga, vem pro Palmeiras, toma 6x0 lá um ano antes, eu não sei se você tava... Tava na casinha. Você tava em campo? Tava no banco. Ah, você tava no banco. E aí um ano depois... Essa daí com o Marcão saindo, pô. É. Não queria estar aqui. Não queria estar aqui, mas... Mas tinha que estar... E aí um ano depois, como que você explica a atmosfera que a torcida do Palmeiras criou ali naquela final? Porque é um dos jogos que eu mais me arrependo na vida de não ter ido, foi essa final. Pô, mano, você perdeu. Porque falam que a torcida do Palmeiras fez ali. Não, e deu várias dicas, o Barcos apendicite. O espetáculo que a torcida do Palmeiras... Mano, a gente não via a torcida do Curitiba. Nessa aí do Barcos, a gente desce pra alongar, né? 11 horas da manhã pra dar uma alongada no corpo. Cadê o... Cadê o... Pirata. Cadê o Pirata? Mano, o Barcos foi operado. Como assim? Não, mano. Estou... Tava pra estourar apendicite dele, isso, aquilo. Não vai pro jogo. Nossa... Fodeu. E o Barcos jogava muito, né? É isso. Ele, naquele time, nitidamente você via que ele destoava, né? Demais. É um treinante muito técnico, né? Vou falar pra você, Kim, que é um cara muito trabalhador também. Quando eu terminava o treino, ele pegava... Ô, Maurício, vem aqui me ajudar. Mano, eu chegava o sarrafo nele pra ele virar. Tipo, fazer o pivô. Ele soltava a abraçada também na cara, mas tipo assim, era coisa de jogo. A gente treinava bastante. Treinava jogo, né? E ele era muito frio, mano. Ô, o Barcos... Fazer vários gols de cavadinha de esquerda, cavadinha de direita. Ele era muito frio. Nem parecia que, tipo assim, ele era atacante, mano. Porque, que calma, véi. Mas aí, quando chegou e falou, pô, o Betinho vai ter que jogar no lugar dele. Ah, véi. Não, não. Não, não. Porque vocês devem ter apoiado o cara. O Betinho, com certeza. Abraçou o Betinho. Mas o nível técnico era, tipo, muito diferente. Ah, ele não tinha jogado quase nenhum jogo, né? Então, o Betinho, você foi um cara brigador, né, mano? Um cara brigador. Nos treinos, você via a qualidade do Betinho muito grande. Mas quando o nosso principal atilheiro sai, tipo assim, pô, você vai jogar hoje, Gabriel. E aí? Nossa, lá uma final. Do nada. Do nada. É. A gente abraçou ele, véi. Abraçou o Betinho, aí abraçou o Gabriel e vamos que vamos. E foi o cara que nos ajudou a dar o título pro Palmeiras, mano. Tanto o primeiro pênalti do jogo, o pênalti do jogo que o Valdir faz o gol? Ou não? Sim, sim, foi no Betinho. O Thiago Heleno fez o gol de cabeça pra mim. Foi no Betinho. Mas o primeiro gol foi o pênalti que foi no Betinho. Isso. Que foi o Jonas, né? O lateral direito do Coritiba. Ah, eu nem lembro quem fez o pênalti. E depois lá, tomou um a zero. Gol do Ayrton de falta. Gol do Ayrton de falta. Daí, logo cinco minutos depois, Assunça, Betinho, gol do Betinho. Mano, a hora que tomou um a zero, tipo assim, o estádio dos caras enfureceu, mas a nossa torcida conseguiu cantar mais alto que os caras, mano. É? Você é louco. Um a zero, o Alco Tereza. Aí na hora que empata, já era, né? Na hora que empata, mano. Mano, eu nunca chorei tanto na minha vida, véi. Mano, é muito emocionante ser campeão pelo Palmeiras. Você é louco? Não tem explicação, filho. Não tem como você falar a sensação de agradecimento, de representar milhões de torcedores ali, cara, dentro de campo. Você vê o cara, um cara que foi campeão do mundo, Felipão, chorando, assim, igual criança, mano. Os torcedores, nós... Pô... E essa conquista foi importante porque uma semana antes o Corinthians ganha a Libertadores, velho. E o Palmeiras estava numa época que não ganhava nada. O Corinthians ganhando tudo. Aí os caras ganham a Libertadores, velho, o título que, mano, a gente não queria que eles ganhassem nunca. Aí os caras ganham uma semana antes. Mano, o Palmeiras precisa ganhar essa porra desse título, velho, pra mostrar que a gente tá vivo. Aí, mano, nós ganhamos. Nossa, velho. Caralho. Foi o maior título da sua carreira? Foi. Você ganhou vários, mas esse foi o maior, de certeza. Foi o que você mais comemorou. Muito, muito, porque é uma sensação inexplicável. Onde que, um sentimento... Cara, aquele jogo acabou. Meu, tanto o torcedor nosso do Palmeiras que tava dentro de campo, que eu falei, caraca, mandaram um dos caras que surgiram, tio. Mano, todo mundo comemorou, todo mundo chorava. Igual você falou, acho que a gente ficou tanto tempo na fila pra... Ficamos 10 anos, né? É, de título nacional foi mais de... Mais 14 anos, 14 anos. Tinha ganhado a Libertadores... Aquela Copa dos Campeões de 2000... É, não conta. Mas 99, o Libertadores conta. Mas Nacional foi 98. Mas velho, eu falava pra você que... Mano, e quando a gente voltou, então? Caralho, é... E vocês voltaram de busão, né? Voltaram de busão, pai. Não, não. Não, não. Não, voltaram de avião. Não, não. Chegamos em Congonhas... Aí vocês sobem no carro de bombeiro. Sobem no carro de bombeiro. Massa, Marcão, Valde... Open de Brama. Misericórdia. Os caras chapou até. E o Copinho não gostava, né? De beber o Marcão. Eu não quase nada, né? Nada. É que ele tava aposentado ali já, né? Então ele tava nem aí. Ah, mas... Que isso? Vou falar pra você. O Barriga de Cavalo contou aqui que ele virava uísque no avião. Os caras tomando... Não, os caras estavam mais loucos que o Batman, mano. É? Porque aquele elenco que os caras gostavam, né? Você é louco, tio. Quem que tomava mais lá do elenco? Ah, mano, eu acho que todo mundo ali, né? O único que não bebeu, o único que era careta era eu, mano. Porque eu não bebo até hoje. Minha mulher bebe por mim, eu falo, né? Eu brinco. Eu tomo um vinho. Eu aprendi a tomar um vinho agora, mas... Destilado, cerveja, não desse nada. E o elenco inteiro chapando o coco. Os caras daquele jeito, mano. E, pô, pegamos um avião lá, o Barriga de Cavalo Misericórdia, o Patrick. Parecia que ia acabar o mundo naquele dia pra ele, velho. Você bebeu tudo. Mano, o bicho foi gordo, né? O Felipão que deu bicho, né? O Felipão tirou. O Patrick falou que ele... Ele dividiu com a Samsung, né? Ele deu uma parte lá. Aqui, ó. Ele deu uma parte lá, foi legal. Eu coloco tanto no meu bolso. Brabo. Ah, também tá sem dinheiro, né? É, professor. Tinha acabado de chegar do Chelsea. É, acabado de chegar do Chelsea. Sem nada na conta. Fala, Palmeira. Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. Tchau, 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 Tchau O que é isso?